Como estás? Estás? São? Estás? Estás? Como estás? Como vai? Como estás? Como vai? Como estás? Mario, Carmen e Fernando são três meninos latino-americanos. Mario, 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 Carmen, 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 Fernando, Fernando, Fernando Três Chicos Chicos Latinoamericanos Latinoamericano Latinoamericanos Latinoamericanos Mário, Carmen e Fernando são três chicos latinoamericanos Mario, Carmen e Fernando são três meninos latino-americanos. 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 Mario é mexicano, Carmen é argentina e Fernando é cubano. Mexicano, Mexicano, Mexicano. Mexicano, Mexicano. Argentina, Argentina. Argentina, Argentina. Argentina. Cuba. 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 Mario é mexicano, Carmen é argentina e Fernando é cubano. Mario é mexicano. Carmen é argentina e Fernando é cubano. Mario é mexicano, ele é o namorado da garota. та depicted. NOVIO. EVO. NAUVIO. NOVIO. NÓVIO. NÓVIO. NOVIO. de la chica. El es el novio de la chica. Ele é o namorado da garota. El es el novio Los tres son estudiantes. Los tres son estudiantes. Los tres son estudiantes. Todos os tres son estudiantes. Los tres son estudiantes. Los tres son estudiantes. Su professor se llama Carlos Ramírez. Seu professor se chama Carlos Ramírez. Carlos. 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 Ramírez. 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 Su profesor se llama Carlos 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 Ramírez. Seu profesor se Se chama Carlos Ramírez. Su professor se llama Carlos Ramírez. Buenas tardes, professor Ramírez. Boa tarde, professor Ramírez. Buenas. Olá, bom. Buenas. Buenas. Tardes. Tarde. Tardes. 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 Buenas tardes, professor Ramírez. Buenas tardes, professor Ramírez. Boa tarde, professor Ramírez. Boa tarde, professor Ramírez. Boa tarde, Mário. Como vai? 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 Bem, obrigado. Bem, obrigado. Apresento a vocês meus amigos, Carmen e Fernando. Bem, bom. Bem, bem, bem. Gracias. Obrigado. Gracias. 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 Presento. Eu apresento. Presento. 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 A vocês meus amigos, Carmen e Fernando. Bem, gracias. Presento. Bem, obrigado. Presento. 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 Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Mucho gusto. Muito prazer. Muito prazer. Mucho gusto. Muito prazer. Muito prazer Encantada Prazer em conhecê-lo Encantada Encantada Prazer em conhecê-lo Encantada 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 Prazer em conhecê-lo Encantada Encantada De onde vocês são? Eles também são mexicanos? Também 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 Mexicanos 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 De onde vocês são? Eles também são mexicanos? De onde vocês são? Eles também são mexicanos? De onde vocês são? São também mexicanos? De onde vocês são? São também mexicanos? De onde vocês são? Eles também são mexicanos? No, Carmen é argentina e eu sou de Cuba Não, Carmen é argentina e eu sou cubana Não, Carmen é argentina e eu sou de Cuba Não, Carmen é argentina e eu sou cubana Não, Carmen é argentina e eu sou de Cuba Não, Carmen é argentina e eu sou de Cuba No, Carmen é argentina e eu sou de Cuba No, Carmen é argentina e eu sou de Cuba Los três somos latinoamericanos Los três somos latinoamericanos Los três somos latinoamericanos Nós três somos latino-americanos. Nós três somos latino-americanos. Mas agora estamos na China. Agora. Estamos. Nós somos. Estamos. 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 Mas agora estamos na China. 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 Estudamos chino. Estudamos chinês. Estudamos. Nós estudamos. 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 Estudamos chino. Estudamos chino. Estudamos chinês. Estudamos chino. 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 Técnica Silas. Você também é latino-americano? LATINO-AMERICANO 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 Profesor, você também é latino-americano? Professor, você também é latino-americano? Professor, você também é latino-americano? Professor, você também é latino-americano? Não, eu sou espanhol. 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 Eu ensino nossa língua em uma universidade neste país. Enseño. Ensinado. Enseño. 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 Lengua. Linguagem. Lengua. 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 Universidade. 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 Lengua. 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 País País Enseño nossa língua em uma universidade neste país. Enseño nossa língua em uma universidade neste país. Enseño a nossa língua em uma universidade neste país. Mas também ensino chinês para falantes de espanhol. Hispano-hablantes Falantes de espanhol Hispano-hablantes 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 Mas também ensino chinês para falantes de espanhol. Mas também ensino chinês para falantes de espanhol. Mas também ensino chinês para os hispano-hablantes. Mas também ensino chinês para os hispano-hablantes. Mas também ensino chinês para os hispano-hablantes. Mas também ensino chinês para falantes de espanhol.